Opa! Muito bom dia, doutora Aline Canuto, musa do rádio Palmeirense, musa do rádio Alagoano. Começando mais uma semana de trabalhos. Hoje, segundo, é segunda-feira, dia 23 de setembro do ano de 2024. Seja bem-vinda, primavera. A passagem do período agora seco para a passagem do período chuvoso, né? A estação das flores, primavera no ar, tá bom? Bom, chegando eu, Alisson Canuto, para a minha primeira participação, participação diária, dentro do programa Embalo Total. O programa é este, levado ao ar de segunda a sábado, sempre das sete horas de amanhã ao meio-dia. Trazendo notícias para deixar nosso ouvinte, nosso espectador, sempre à frente, sempre mais bem atualizados. Aqui é assim, viu? Só notícias úteis. Minha primeira? Na Cúpula do Futuro, Lula fala em falta de ousadia da ONU. Em seu primeiro discurso, na viagem a Nova Iorque, para a Assembleia da Organização das Nações Unidas-ONU, o presidente Lula disse que o Pacto para o Futuro, documento a ser assinado pelos líderes mundiais, na cidade norte-americana, aponta uma direção a seguir. Mas que falta ambição e ousadia para que a entidade consiga cumprir seu papel. O presidente brasileiro discursou durante a Cúpula do Futuro, realizado ontem, domingo. Segundo ele, a crise da governança global requer transformações estruturais e citou os recentes conflitos armados existentes no mundo atualmente. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implantação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado de cilula ao discursar. Vale lembrar que, no ano passado, o Brasil não conseguiu aprovar sequer uma resolução no Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito envolvendo Israel e o grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza. Na ocasião, o voto dos Estados Unidos, um membro permanente, inviabilizou a aprovação mesmo após longa negociação da diplomacia brasileira. Outras resoluções apresentadas também fracassaram, seja por votos contrários dos Estados Unidos, seja da Rússia ou seja pelos membros permanentes. Segundo as regras do Conselho de Segurança, para que uma resolução seja aprovada, é preciso o apoio de nove total dos 15 membros, sendo que nenhum dos membros permanentes podem vetar o texto. Olha, governo descongela R$ 1,7 bilhão do orçamento de 2024. Beneficiado pela reoneração gradual da folha de pagamento, o governo descongelou R$ 1,7 bilhão do orçamento de 2024. Anunciou aos Ministérios do Planejamento e Orçamento da Fazenda, o volume de recursos congelados caiu de R$ 15 bilhões para R$ 13,3 bilhões. Os números constam da nova edição do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, documento que orienta a execução do orçamento enviado ao Congresso Nacional. Segundo o relatório, o volume de despesas bloqueadas subiu R$ 2,1 bilhões, passando de R$ 11,2 bilhões para R$ 13,2 bilhões. Mas o contingenciamento de R$ 3,8 bilhões anunciado em julho foi revertido, liberando o total de R$ 1,7 bilhão em gastos. Tanto o contingenciamento como o bloqueio representam cortes temporais de gastos. O novo arcabouço fiscal, no entanto, estabeleceu motivações diferentes. O bloqueio ocorre quando os gastos do governo crescem mais do que o limite de 70% do crescimento da receita acima da inflação. O contingenciamento ocorre quando há falta de receitas que comprometam o cumprimento da meta de resultado primário, que é o resultado das contas do governo sem os juros da dívida pública. Em relação ao bloqueio, os principais aumentos de despesas, que é justificar a elevação de R$ 2,1 bilhões, foram as altas de R$ 5,3 bilhões nas estimativas de gastos com a Previdência Social e de R$ 300 milhões nos gastos com o benefício de prestação continuada, o BPC. Essas elevações foram parcialmente compensadas pela previsão da queda de R$ 1,9 bilhão da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura e de R$ 1 bilhão nas estimativas de gastos com o pessoal de R$ 900 milhões em precatórios de custeio e de investimento. Olha, eu vou trazer para vocês uma notícia, um giro do Campeonato Brasileiro. Sempre que eu puder eu vou trazer, o pessoal fala, o pessoal me cobra muito. Resultados da 27ª rodada do Brasileirão 2024 e classificação. Botafogo é líder com Fortaleza e Palmeiras na cola. O Campeonato Brasileiro da Série A teve sequência neste final de semana com a realização da 27ª rodada. Os resultados de sábado, dia 21, no Barradão, em Salvador, Vitória 1, Juventude 0. Na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Atlético de Goiás 0. No Maracanã, Fluminense 0, Botafogo 1. Em Fortaleza, na Arena Castelão, Fortaleza 4, Bahia 1. Já no domingo, ontem, dia 22, em Belo Horizonte, na Arena MRV, Atlético de Minas Gerais 3, Bragantino 0. Em Brasília, no estádio Mandé Garrincha, Vasco 0, Palmeiras 1. Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Grêmio 3, Flamengo 2. Em São Paulo, no Morumbis, eita meu Deus do céu. São Paulo 1, Internacional 3. Vergonha, viu? Em Cuiabá, na Arena Pantanal, Cuiabá 0, Cruzeiro também 0. E em Criciúma, no estado Heriberto Ulce, o Criciúma 0. E o Atlético de Panaense também 0. A classificação, vamos a ela? Os seis primeiros colocados. Primeiro, Botafogo, com 56 pontos. Segundo, Palmeiras, com 53 pontos. Fortaleza, em terceiro. Ali na cola do Palmeiras e do Botafogo, 52 pontos. Flamengo, vem hoje a frente se distanciar, tá? Na quarta colocação, com 45 pontos. O meu São Paulo ainda está ali, em quinto, com 44 pontos. E em sexto, Bahia, com 42 pontos. E a vantagem de número marcados, né? Que na verdade são 38. Vale lembrar que a Lanterna está composta com Corinthians, com 28, tá? E seis vitórias para abrir a zona de rebaixamento. Fluminense, com 27, décimo oitavo. Décimo nono, Cuiabá, com 23 pontos. E o Lanterna, Atlético Goianiense, com 18 pontos. Para terminar esse meu giro com notícias do Brasil e do mundo, eu trago aquela velha notícia da Mega Sena. É, minha gente, não teve milionário não, viu? Porque não teve ganhadores no prêmio e agora vai para 10 milhões. A Quira teve 40 apostas ganhadoras e cada um vai receber mais de 49 mil. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.777 da Mega Sena, sorteado sábado, dia 21, no Espaço da Sorte em São Paulo. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em 10 milhões para o próximo sorteio, amanhã, terça-feira, dia 24. Os números sorteados foram 2, 13, 21, 38, 42 e 52. Na Quina, como falei, 40 apostas ganhadoras, cada um vai levar 49 mil 417 reais e um centavo. Já na quadra, teve 2.658 apostas ganhadoras com o prêmio para cada de 1.062 reais e 38 centavos. Então, amanhã, a Mega paga 10 milharina, 10 milhões, hein? Eita, já pensou na sua conta? Dava para quebrar um galho? Ô, meu Jesus! É, falo eu, né? Nesta minha participação, concluo ela em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. São eles? Charles Putra Gás, especialista no que faz. Lá vende o botijão azulzinho, que é duro e rende muito mais. Fone Zap de Charles Putra Gás, são 2. Anota aí. 9, 9951-8070 e 9, 9617-2104. Dividimos em até 3 vezes sem juros. Tradição é tradição. Charles Putra Gás, esse você conhece, nesse você confia. Distributor de gás, o azulzinho e água mineral para a Palmeira dos Índios e toda a região. Olha, deixa eu falar para você, meu amigo, minha amiga. A qualidade e variedade que a drogarina G-Farma tem, você já conhece, viu? A drogarina G-Farma tem nada mais, nada menos do que os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. E atenção, nosso disco entrega ligou, chegou e está com uma ótima novidade. Você que mora no povoado Gavião e regiões ali próximas, liga no número 9, 9938-5505 e faz o seu pedido. É isso mesmo, viu? A farmácia inteirinha na palma da sua mão. Ligue e consulte condições. Drogarina G-Farma, nossa receita. É a sua saúde. E para finalizar, falo dos produtos Natubil. São ele, Chacabi, Fortifica São Reizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. E para começar a semana, Alisson Canuto, nessa segunda-feira, comece sua semana com energia e vitalidade renovadas com Exafil. Exafil, estimulante sexual natural da Natubil. Meu tempo estourou, devolução aos estudos B de Santa Terezinha, pois de lá, doutora Aline Canuto, dá continuidade ao programa Embalo Total. Maninha, é com você, tá? Cheiro!